E galerinha, tô aqui no projeto Passa e Pó Vai no canabal, eu vou ficar mais assim Passa a sumpinha Mas eu vou passar a sumpinha Eu não quero ficar aqui pra vocês Vai passar a sumpinha Vamos dar, vamos dar, vamos dar E aí que está, vai Vai que vai Oi, 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 oi olá Eita menina, criamozinho Oi, 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 oi A gatinha ali passando Oi, 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 oi Oi, 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 oi A gatinha ali passando, ela quer o quê, ela quer o quê? Ela quer papai, ela quer o quê, ela quer o quê? Ela quer o quê, ela quer o quê? Ela quer o quê, ela quer o quê? Ela quer papai Ó, deixa, ela quer passar um pogós nos berços E no rego, no rego, no rego, no rego rapaz, num riacho drogadinho, no rego É, ela quer passar no rego também Vai, 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 vem assim, ó Oi, 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 a gata tá passando tão veloz Oi, 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 a gata tá passando tão veloz Oi, 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 a gata tá passando, que bunda linda é nóis Oi, 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 a gata tá passando, que bunda linda Ela chega com a sainha, tá mostrando a bundinha, a bundinha tá sadinha Vamos passar hipoglós, pra curar veloz Passa hipoglós, pra curar veloz Passa hipó, passa hipó, passa hipó, o talquinho da vovó Passa hipó, passa hipó, passa hipó, o talquinho da vovó Vai, 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 vai Ela quer o quê? 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 Ela quer papai! Ó, Dijela, ela quer passar um fogo de um beijo E no rego, no rego, no rego, rapaz Com riacho drogadinho, no rego É, ela quer passar no rego também Vai, 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 assim, ó Oi, 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 oi A gata tá passando tão veloz Oi, 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 oi A gata tá passando tão veloz Oi, 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 oi A gata tá passando, que bunda linda é nóis Oi, 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 oi A gata tá passando, que bunda linda Ela chega com a sainha, tá mostrando A bundinha, a bundinha, tá sadinha Vamos passar hipoglós, pra curar veloz Passa hipoglós, pra curar veloz Passa hipó, passa hipó Passa hipó, o talquinho da vovó Passa hipó, passa hipó Passa hipó, o talquinho da vovó G. Araújo É desse jeito que agora eu gosto Passa hipó